Eu vou falar aqui sobre o Sampaoli, tá? Porque teve um texto publicado, Mauro César Pereira, do Diogo Dantas, do jornal O Globo, onde ele diz que o Sampaoli tem tomado decisões mais ágeis em busca de resultado, pra fazer o trabalho andar nesse início. Em busca do que chamou de contundência, em coletiva, o treinador tem demonstrado menos paciência que o Vitor Pereira na gestão dos medalhões do grupo. Algo que até se justifica pelo pouco tempo disponível de trabalho com o grupo do Flamengo. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, em um segundinho. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, que o jornal O Globo, de acordo com o jornal O Globo, o Sampaoli, na busca por contundência, né? Ele chamou de contundência. O treinador tem demonstrado menos paciência que o Vitor Pereira na gestão dos medalhões do grupo. Algo que se justifica pelo pouco tempo disponível de trabalho com o grupo. Sampaoli indicou que utilizará a dupla Pedro e Gabigol por dentro com dois homens abertos pra começar o duelo com o Maringá. Quando o Flamengo não conseguir aliar talento à intensidade, quem não entregar os dois quesitos vai sair. Olha aí, ó. Quem não tiver ali talento e intensidade vai sair. Essa intensidade se justifica quando se coloca em pauta a alteração do último duelo contra o Internacional, onde o treinador foi questionado por tirar o Pedro e deixar o Gabigol dentro de campo. Nas estatísticas, Pedro teve poucas interações nessa partida, apenas nove com a bola, participando muito pouco na concepção de jogo do treinador. Gabigol, embora viva a fase pior, ao menos foi mais intenso. Trocou mais passes, cinquenta e nove interações, ainda que ambos tenham saído de campo dando sinais de pontaria mal calibrada. Caso essa seja uma análise padrão das mudanças, pode ser algo que mine um pouco o Pedro, Mauro, ou não? Pelo amor de Deus, né? Não, né? Não, não vou discutir isso. Eu tenho média de um gol por jogo praticamente, porque ele saiu durante uma partida em que ele de fato não estava jogando bem. A gente vai achar agora que o Pedro vai ser minado. Daqui a pouquinho vai ver aquela história. O Pedro está triste. Pelo amor de Deus. E essa informação... Eu não tenho mais idade para essa discussão, não. E essa informação do Diogo Dantas, Mauro? Que informação? De que ele não vai ter tanta paciência com os medalhões, de que ele vai exigir talento e intensidade, se não for assim, vai sair do time. Você concorda? Essa é a sua... Não sei se é isso. Isso aí é o que o repórter está dizendo, né? Não viu o Sapore falando isso. Não sei se vai ser assim. Se for assim, não vai ser nada demais. Que você acha que você tem que suprir o que ele devia fazer. O Lando está jogando mal. Ah, fica no time. Ah, tem que... Olha, pressão alta. Vamos tomar a bola dos caras no campo de adversário. Que é o que ele pede, né? É o que o Jesus gostava também. O Vitor Pereira também queria isso. Não, esse aqui não está executando o que o técnico pediu. Não, vamos deixar não. Vai sair. Óbvio. O Pedro não fez um bom jogo no domingo. Uma coisa é o Pedro, no conjunto da temporada, ele está otimamente bem. Domingo, eu achei que o domingo estava bem marcado. E ele, assim, ele não conseguiu sair da marcação, ele não se ofereceu para o jogo. Ele ficou estático em alguns momentos. Ele não participava. O Gabriel, pelo menos, participa. Circula pelo campo. Por isso que é uma bobagem que o negócio do Gabriel quer jogar de centroavante. Não é centroavante. E o Gabriel participou bastante do jogo. Fez um gol que foi bem anulado, porque estava impedido o Gerson. Teve uma chance no segundo tempo que ele não aproveitou. Não sei também se o Pedro estaria naquele tempo, naquele local, para fazer aquela mesma finalização. Então é muito fácil falar. Se estivesse o Pedro, talvez fizesse. Talvez. Isso é uma suposição. Eu não acho que o Pedro pode ser barrado, como fez lá o Mário Jorge, porque observou o Coritiba. Isso não. Pelo amor de Deus. Mas durante um jogo, se ele não estiver bem, eventualmente ele pode sair. E o time melhorou depois do segundo tempo, depois das trocas. O Flamengo está muito perto de ganhar o jogo. Ele quase ganhou o jogo. Não ganhou por um. Foi bola na trave. Foi bola na trave, teve outras chances. O Inter parecia até satisfeito. E aí vem o erro grave, que eu acho, se os dois gols foram de cobrança lateral. As jogadas nascem no lateral. Quando você está, ainda mais no final do jogo, é acréscimos. Alguém abateu o lateral, não pode ninguém estar sozinho para receber a bola. Ainda mais o Alain Patrick, que é o jogador criativo do meio campo do Internacional. Ele dá a sequência à jogada e surge o segundo gol, que eu acho que tem muito mérito ali do Maurício, porque ele consegue a finalização absurda, de tão difícil que é, chutar daquela maneira, daquele espaço. Ah, o Santos estava adiantado. Você estava colocado no lugar normal, dentro da pequena área. O goleiro vai jogar o quê? Embaixo da trave, enterrado ali? Ele não pode jogar na cima da linha. Não é pênalti. O goleiro só fica em cima da linha no pênalti. Ele tem que ficar sempre um pouco à frente. Eu achei a bola defensável do Santos. Não sei. Eu achei a bola muito bem executada. Eu não consigo imaginar o que ele poderia fazer ali. Ela faz uma curva muito improvável. Achei muito recurso ali do Maurício. Eu acho que o erro é a jogada ter se desenhar. E tinha sete jogadores do Flamengo dentro da área. Sete jogadores do Flamengo dentro da área. Ele achou um espaço ali e colocou a bola. Agora, a jogada não poderia ter circulado até ali. No primeiro gol, mais ainda, que ele finaliza sozinho. Sozinho, sozinho. Ninguém acompanha. Então, tem erros ali que ele vai ter que resolver naturalmente. E quando fala de intensidade, é nisso tudo. É na pressão alta. É na marcação severa. É não deixar ninguém com espaço a receber uma bola limpa. Ainda mais na cobrança do lateral, quando todo mundo se organiza para fazer a marcação. São coisas que ele vai ter que corrigir com o tempo. Agora, se ele vai fazer isso, que diz aí a matéria do Globo, é óbvio. Ele está lá para isso. Está lá para quê? A gente falou agora no começo do programa sobre a questão do São Paulo, jogadores que não gostam. O Miller, né? Criticando jogadores que eventualmente não gostassem do Rogério Senna no São Paulo. É a mesma coisa. Está lá para fazer o trabalho deles. Agora, eu gostei até da atuação do Flamengo no domingo. Achei que o primeiro tempo criou pouco, mas o comportamento achei muito interessante no primeiro tempo. No segundo tempo, o Mano mexeu no time. Melhorou o Inter, depois ele mexeu. Acho que melhorou o Flamengo também. Os técnicos acho que foram bem ali nas substituições. E aí foram detalhes ali que acabaram decidindo o jogo. E, claro, o Flamengo perder gol é uma coisa que acontece desde os tempos da Belbraga. E sempre aconteceu. Cria muito, perde muito gol. O Gerson jogando mais ofensivo pela esquerda, mais como um atacante do que como um segundo homem, né? E aparecendo muito bem e fazendo uma ótima partida. A jogada do gol do lado é dele. Ele está impedido, mas é a jogada que ele executa muito bem. Ele faz um gol muito bonito e faz outras jogadas ali. Uma ótima participação. É só um segundo jogo. Agora ele vai fazer um jogo atípico. Tem que fazer 3x0. O adversário tecnicamente, de fato, é inferior, mas tem uma vantagem muito grande. Então, ele tem que pensar, acho eu, numa formação que seja bem específica. Talvez ele jogue de fato. Pode jogar com o Cebolinha, jogar com o Marinho. Talvez ele abra o time pelos lados, como fez nesse jogo, para tentar criar espaço pelos corredores, não ficar só afundilando o jogo por dentro. Agora, ele está variando bastante, né? O time joga pelos lados. O time tenta jogadas pelo meio também. Não acho que esteja jogando... O Vitor Pereira queria muito jogo pelas laterais. A atuação é que o São Paulo está tentando até variar isso aí. Não abrindo mão das jogadas pela faixa central do campo. Eu achei interessante a atuação dos dois. Achei que o Inter fez um jogo até... No segundo tempo teve um momento ali que parecia satisfeito com o empate, mas buscou o gol até o final. Tanto que venceu o jogo. Foi um bom jogo. Acho que não tem muito o que reclamar da atuação. Achar que vai... É aquela história. Aí o cara acha que mudou o técnico e vai jogar contra o Inter de Porto Alegre e tem a obrigação de ganhar. Não, não tem a obrigação de ganhar. Você tem que buscar a obrigação e buscar a vitória. Mas nesse estágio... A semifinal... Flamengo... Semifinal não. Quarta de final da Libertadores 2019, com o João Jesus, foi um a um do gol que o Gabigol está pedindo lá do Galvão Bueno. Foi um a um. Estava um a zero para o Inter no tempão. O Gabigol perdeu o gol no começo. O Flamengo teve o Santos fazer uma. Não fez. O Inter faz um a zero. E se faz dois, tem pênaltes. E ficou um tempo naquele um a zero ali até que saia essa jogada. Que é uma bola roubada pela Rascaeta, por sinal. Que não é volante, mas pode também fazer desarmes e tudo mais. Embora alguns achem que não. É que é proibido. É. Ó, essa situação aqui, ó. O Thiago Maia teve uma curiosidade. Que o Thiago Maia, ele costuma receber. Ele costuma responder as pessoas nas redes sociais. Né? Isso é até engraçado nele. E ele tem uma autocrítica que eu acho muito legal pro jogador. Porque a gente sempre fala que jogador não aceita crítica. Sempre. A grande maioria não aceita. O Thiago Maia, a gente vai botar aí a postagem de um torcedor. E depois a resposta do Thiago Maia é sensacional. O torcedor manda. Por arroba temaia29, que é o Twitter dele. Vamos impor mais concentração, irmão. Hoje foi muito mal. E aí ele manda. Concordo muito contigo, viu, irmão? Nem eu estou entendendo. Mas vou melhorar. Como já prometi uma vez. E voltar a jogar em alto nível. Porque sei que esse Thiago de hoje está bem longe do de 2022. Prometo. E vou voltar bem. Deus te abençoe. Cara, isso aí é sensacional. Claro. É sensacional. Ele vai em conta a crítica que a gente sabe que ninguém leva. Ele assumir, ele dizendo que ele vai melhorar. E ainda manda pro cara. Deus te abençoe. Tipo assim, valeu. E de boa... Assim, eu não vou citar aqui, mas eu tive uns dois, três meses atrás um cara que me xingou de uma maneira, assim, tão absurda. E pelo WhatsApp. Aí eu falei, cara, você está bem? Tudo bem? Ele falou, cara, não estou bem, não. Meu treinador de Navarro me botou na reserva. Eu falei, cara, isso acontece... Resultado. Até hoje eu falo com ele. Porque o cara chegou e me xingou. Olha o Mauro Beto. Ele vai pra aquele lugar e começou a meter o pau no seco. Ela falou, cara, você está bem? Claramente ele não estava. Ele falou, cara, desculpa. Eu estou puto. Eu estou de boa. Futebol é assim. Você joga o que eu jogo de zagueiro. O cara diz, pô, hoje é um cara parceiro. Véi, muito legal. Palmas. Eu sou mais fã do Thiago Maia. Responde assim de boa. E de novo, gente. Aí, indo um pouco além. E o Vamp também, nisso, sabe muito melhor do que a gente. O jogador, mais do que ninguém, sabe quando não está legal. Então, pode ter casos raríssimos quando ele está de sacanagem com o clube ou com o treinador, quer derrubar, ok. Mas o cara sabe. E de boa. Alguém quer estar mal. Alguém quer trabalhar mal. Pode jogar mais do que está jogando. Claro que às vezes leva um toque. Tem gente, a gente sabe, o cara se acha. O Pelé, menos. Mas, de modo geral, a pessoa sabe quando não está legal. Não é, Vamp? É, às vezes o treinador também escala em um lugar que ele não se sente bem. É bem isso. Está tentando ajudar e, às vezes, não vai bem. Eu acho que foi um exemplo que os treinadores deveriam seguir. Quando todo mundo vê o jogo de uma maneira e ele vê o jogo de outra. Todo mundo viu que o time dele não jogou bem. O treinador vai lá e fala que foi uma exibição de gala. Então, eu acho que isso é um exemplo. Ele pode falar, realmente, foi uma tragédia hoje. A gente poderia jogar mais. Todos nós e tal. Eu também poderia encontrar um formato melhor. Eu acho que isso que o Thiago Maia fez foi muito legal. Eu acho que o torcedor deve estar apaixonado por ele. A partir de agora. Muito legal. Presidente do fã clube. Thiago Maia é mil graus. É, exatamente. É presidente do fã clube do Thiago Maia. Com razão. Tem razão. Está perfeito. Irmão. Irmão.